O presidente Jair Bolsonaro evita atritos com o STF, como diz a Luciana Verdolim. O presidente Jair Bolsonaro reclamou ontem da interferência do judiciário nas ações aqui do governo federal, mas ele evita críticas diretas ou polemizar. Durante a entrevista ao Pincos nos Is, o presidente garantiu que não pretende brigar com os ministros do Supremo. Ao comentar críticas internacionais de que ele estaria botando fogo na Amazônia, o presidente Bolsonaro voltou a defender a necessidade de integração da região. O presidente admitiu também dificuldades por conta da extensão do território e avisou que, se for necessário, o Brasil vai aceitar, sim, a ajuda internacional para desenvolver a região, desde que seja dinheiro de países que defendam a democracia e a liberdade. Bolsonaro, mais uma vez, voltou a criticar as ONGs, que, segundo ele, se interessam pela Amazônia apenas porque ela é rica. O presidente ainda reclamou que caducou no Congresso Nacional a medida provisória que tinha como objetivo garantir a regularização fundiária lá na Amazônia. E comentou também que está analisando a questão do 5G. Tem conversado com o Gabinete de Segurança Institucional aqui da presidência, com a BIN, a Polícia Federal, para analisar os prós e os contras dessa nova tecnologia. E avisou que a palavra final será dele. Ainda nesta quinta-feira, Jair Bolsonaro se encontrou com amigos em um bar em Eldorado, no interior paulista. O presidente foi à cidade visitar a mãe e, pouco depois das 8 da noite, foi a esse boteco, onde permaneceu quase 45 minutos reunido com cerca de 10 pessoas. No entanto, todos estavam sem máscaras, o que é proibido no estado de São Paulo. Hoje, o presidente segue para a cidade de Registro, também no Vale do Ribeira, no interior paulista. Constantino. Olha, são muitas coisas, né? Em primeiro lugar, sem máscara, reunido com as pessoas. Tem muita gente que não aguenta mais, né? Esse clima de que vivemos como um puxadinho da ditadura chinesa. As pessoas cansaram e tem muita hipocrisia nisso. Várias manifestações que a gente viu aí contra o governo, gente sem máscara e não há o mesmo alarde. A mensagem que o presidente trocou com o então ministro Moro, que não era para ter vindo ao público, mostra quem, de fato, está mais preocupado com a liberdade. O Moro parecia disposto, pelo visto, a prender gente que estava em praça pública, em banhista, por causa de decreto de governador, que tem inclinação aí à ditadura chinesa, né? Eu acho isso realmente temerário. Sobre a censura, o presidente está certo, né? O governo não tem nenhum ato de censura, de asfixia da liberdade de trabalho da imprensa ou algo parecido. Pelo contrário, né? É o que mais é atacado nas redes sociais e não faz nada a respeito. Já o Supremo Tribunal Federal vai para cima com inquérito ilegal, prende jornalista e por aí vai. Sobre as ONGs, o presidente, uma vez mais, está certo. O que mais tem é ONG, que esquece a letra N da sigla e vive de verba pública. E tem um esquema todo da cadeia da felicidade, principalmente na Amazônia, com discursos bonitos sobre clima, aquecimento global, mudanças climáticas, e está lá só para mamar nas tetas públicas. Então, isso aí também é algo que tem que ser revisto, sim. E, por fim, sobre o 5G, eu não sei quem exatamente vai tomar a decisão. Eu sei que é preciso levar em consideração interesses da segurança nacional. A China, com a sua empresa Huawei, é uma ameaça, sim. E isso precisa ser levado em conta. Graças a Deus, a gente não vive na ditadura chinesa. A gente vive na democracia brasileira. Na democracia brasileira, seria interessante que o presidente da República desse exemplo. Ainda é necessária a máscara, ainda é necessário o isolamento. O presidente da República hostiliza diuturnamente os jornalistas. Ainda dias atrás, disse que daria um soco na cara de um jornalista que fez uma pergunta absolutamente necessária, que, aliás, o presidente não respondeu até agora. Quanto esses 89 mil que foram depositados na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro pelo Fabrício Queiroz, de onde vem, por que veio, por que foi depositado? O presidente aí diz que vai socar jornalista. Já mandou jornalista calar a boca, já fez insinuações sexuais sobre jornalista. Então, o presidente não tem um tratamento adequado com a imprensa. E quanto a ONGs, o presidente fala muito de ONGs. Há ONGs picaretas, não há nenhuma dúvida, mas há também ONGs sérias. O governo perdeu dinheiro, rasgou dinheiro do fundo da Amazônia, dinheiro doado pela Noruega e pela Alemanha, que era administrado pelo BNDES, sob a alegação de que ONGs estavam delinquindo no BNDES. Até agora, ninguém apresentou nenhuma denúncia no Ministério Público. Ou o presidente, o seu ministro do Meio Ambiente estão prevaricando, ou as ONGs não são assim tão desonestas quanto diz o presidente. Então, é preciso ter consequência. Se ele diz que há ONGs desonestas, é bom que as identifique. Deve haver, certamente há. É, sobre os jornalistas, só frisar aqui, uma coisa é retórica. E ele não disse que vai bater, ele não ameaçou, ele disse que tinha vontade de bater só para clarificar. E até hoje, ninguém viu como foi feita a pergunta. Um jornalista sério precisa também ter esse ceticismo, né? Em relação à narrativa da imprensa, que a gente sabe que hoje em dia tem muitos ali que estão só na função de desgastar ou atacar o presidente. Então, não há atos concretos do governo contra jornalistas, ao contrário do que a gente viu, por exemplo, partindo do próprio Supremo Tribunal Federal a respeito de apoiadores do presidente. Agora, se o presidente trata com, às vezes, muita rispidez e deselegância jornalistas, é preciso lembrar que é uma via de mão dupla. Nós temos jornalistas que desejam abertamente a morte do presidente da República, ou que o comparam a nazista, a fascista, coisas que não têm cabimento. Então, é preciso lembrar que é uma via de mão dupla. Vamos condenar os jornalistas que tratam também inadequadamente o presidente. Agora, não dá para considerar normal que o presidente diga que vai socar a boca de um jornalista porque ouviu uma pergunta desconfortável. Não há perguntas inadequadas, há respostas impróprias. O presidente da República está sujeito ao escrutínio de perguntas que, às vezes, não agradam. Mas é mais desagradável ainda a ausência de resposta.